Mas que invasão é essa na minha fazenda? Saiam imediatamente! Esta fazenda não é mais sua, agora é minha fazenda. A ruína de Leôncio marca o início de uma nova era. O destino, Leôncio, veio pôr em minhas mãos toda a sua fortuna. Nada mais aqui lhe pertence. Hoje, 3h15 da tarde. Isaura não lhe pertence mais, canalha. Soltem Isaura e o André, imediatamente. A escrava Isaura. A escrava Isaura.